Nesse vídeo vamos teorizar o que pode acontecer no capítulo 211 do mangá de Black Clover. Antes de começar, gente, por favor deixe seu like aí se gostaram do vídeo, comentem aí para ajudar no engasamento. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Então tá, sejam mais ou menos, bora para o vídeo. O capítulo 211 que terá a capa e paga na escondorida é intitulado O Destino Deles, Decididos no Instante. Acredito que veremos Yami e Charlotte cobrindo suas magias contra a magia do mundo do capiroto. E como sabemos, por alguma razão, a magia das trevas de Yami funciona no capiroto. Yami então chegaria até onde Asta e Yumi estão. Yami e Asta, que são os únicos que podem ferir o capiroto, planejam um plano para acabar com ele. Yumi, Lick, Patry, Lumir e Charlotte dão suporte aos dois, fazendo-os chegar perto do capiroto. Asta e Yami então conseguiram acertar o capiroto, deixando-o bem ferido. Enquanto isso, mais calores mágicos chegam para ajudar eles. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aí para nos ajudar. É novo canal, é sua primeira vez. Se inscreva aí e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então tá galera, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri